Ouvir notícias de muito longe, batendo na minha porta Eu vi os garfos, eu vi as facas, em cima da mesa aposta Pra ter mensagem e telegramas, se você chega e some Tenho dinheiro e CPF, mas não me lembro o meu nome Não há mais festa, nem carnaval, achou que eu fui enganado 20 horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Pra quem é escola e faculdade, não há nada pra aprender Eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever Eu já não vejo, eu já não vejo Eu já não vejo, eu já não vejo